Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar algumas plantas para vocês e vou começar por esse cacto aqui ó. Eu não sei a ideia pessoal, não sei se é uma suculenta ou é um cacto, mas ele já está pendente aqui ó, minha prima me deu uma galinha bem pequena né, quando ela me deu era uma galinha assim ó, dá essas florzinhas aqui ó, bem pequena também, com essa corzinha aqui amarela né, no celular não está tão amarela, mas aqui é bem amarelinha, está cheia de botões, está bem florida, tem mais florzinha aqui ó, quem souber deixa aí nos comentários, tá bom pessoal, a ideia desse, dessa suculenta aqui, eu não sei se é um cacto, não sei se é uma suculenta, mas é muito linda ó, e aqui o meu vasinho reciclado ó, já está pendente aqui né, está bem cheio ó, cheio de botões para dar, para florir né, tem bastante botões florais ó, os botõezinhos são assim, ó, o celular está sem querer focar ó, aqui tem mais ó, ó, dá essas florzinhas aqui, marrom com amarela ó, tem mais florzinha aqui, tem mais botões por ali ó, por cima, e aqui também sombreado, bate sol aqui a parte da tarde, e está lindo aqui ó, aqui também pessoal, ontem eu fiz o replanto dessa rosa de caixa ó, da branca, foi a minha irmã que me deu, ó, aí eu fiz o replanto para esse vaso aqui ó, aí tinha também outra galinha aqui, que é a mesma rosa, e aqui ó, a galinha da rosa amélia, ela colocou tudo junto e eu separei ó, mas ela está se desenvolvendo muito bem aqui ó, aliás, ela está se desenvolvendo muito bem né, agora ela vai ter espaço ó, que é bem grande aqui, esse vaso reciclado, aqui a minha, é, begonha serosa, ela está bem bonita, e aqui pessoal, uma amiga dela deu duas estaquias daquela planta, daquela planta, trombeta de anjo né, que muitos chamam de trombetão, já vem brotação, essa daqui a cor dela, ela, é branca né, dá aquelas flores bem grandes, parece uma trombeta né, muitos chamam de trombeta de anjo, mas eu vi na internet que o nome dela é trombetão, ó, minha begonha serosa está bem florida ó, como que é linda essas flores, e ela está muito bem aqui ó, já se desenvolveu bastante, tá linda né, então aqui eu fiz o replante ó, também eu replantei ontem pessoal, para aqui para esse, esse vaso reciclado aqui, que foi de bolo ó, essa daqui ó, pileia né, minha irmã me deu no dia do meu aniversário, um dia antes né, apresentei o aniversário que ela me deu, já veio um monte de folhinhas novas ó, aí ontem eu replantei ela para aqui ó, espero que ela se desenvolva bem né, aqui ó, a minha amostéria, como que está bonita, essa folha aqui veio bem maior, ó, também da minha mão né, aqui as outras folhas, e ela está bem bonita aqui ó, então ontem eu fiz o replante aqui, dessa minha pileia né, está aqui, muito bonita ó, e vocês vão acompanhar comigo o desenvolvimento dela aqui né, ela vem em um vasinho bem pequeno, e eu fiz o replante dela para cá, também vou mostrar para vocês pessoal, a minha orquídea, olha o galo fazendo barulho ali ó, a minha orquídea terrestre né, está florida ali, ó pessoal, aqui ó, a minha orquídea grapete, ó, está florida, ó, que coisa mais linda, o galo cantando aqui pessoal, vocês desculpem aí o barulho, ainda tem botões para se abrir ó, ela formou dois cachinhos, já está quase, é, secando né, algumas flores ó, está nesse vaso reciclado, mas ela está bem bonita aqui ó, e aqui perto dela pessoal, eu estou com essa outra orquídea terrestre, aí tem essa daqui ó, que foi a que eu peguei na mata com a minha irmã, a floração dela é bem bonita, é um verde né, ela dá umas flores verdes bem bonitas, e aqui pessoal ó, é outra orquídea também, só que as folhas dela, não sei se é uma orquídea grapete né, as folhas dela é fininha ó, e é daqui ó, bem larga, e essa daqui já tem as folhinhas fininhas, e as flores dessa daqui, é um rosa né, também está aqui, aí fica aqui, essas daqui também são, todas as orquídeas terrestres né, mas está linda ó, eu vou mostrar outra plantinha, para vocês também pessoal, então pessoal, não sei se vocês lembram, mas essa roseira aqui, é a champanhe, e eu quase que perdi, ela estava aqui nesse local, no chão, só que ela não estava se desenvolvendo né, eu falei para vocês, que tinha replantado ela no balde ó, e olha aqui pessoal, tanto de brotos novos, que ela está soltando, então estou bem feliz né, é muito linda essa roseira, quase que eu perdi a ela, ó, essas galhas aqui, são todas galhas novas né, essas daqui também ó, ela estava com essa galha aqui, só que não tinha nenhuma galha nova né, era só, essa está aqui ó, e essa daqui estava, só essa galha aqui ó, com essas folhas aqui, e ela já soltou ó, essas duas galhas novas, e essas outras brotações aqui todinhas, então ela morre, é planta para aqui para o balde né, como vocês sabem aqui, o meu quintal, é a gila né, muitas plantas não gostam, apesar que eu já vi né, que roseira gosta de agila, mas essa daqui pessoal, ela não estava gostando, como é que ela está bem melhor no balde, então pessoal, esse é o vídeo de hoje né, eu espero que vocês curtam esse vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no canal, estou chegando aí, os 600 inscritos, quero agradecer os meus inscritos né, quem se inscreveu, quem já está comigo, muito obrigado né, que Deus abençoe, cada um de vocês, tá bom pessoal, deixe seus comentários, e até o próximo vídeo, tchau pessoal, tchau pessoal, tchau pessoal, tchau pessoal,